Livro Caminho, Verdade e Vida Endireitai os caminhos Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João Batista João, capítulo 1, versículo 23 A exortação do precursor permanece no ar Convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé Que anseiam pelos benefícios do Cristo Clamam pela sua paz Pela presença divina e por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta Acabam desanimadas e vencidas Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos pedidos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor? Distante de suas amarguras? Não compreendem que através de mensageiros generosos do seu amor O Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos Correm ao encalço do Mestre Divino Desatentos ao conselho de João Endireitai os caminhos Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo É preciso retificar a estrada em que tem vivido Muitos choram em veredas do crime Lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático Invocam o céu sem desapego As paixões avassaladoras do campo material Em tais condições Não é justo dirigir-se a alma ao Salvador Que aceitou a humilhação e a cruz Sem queixas de qualquer natureza Se queres que Jesus Venha santificar as tuas atividades Endireita os caminhos da existência Regenera os teus impulsos Desfaze as sombras que te rodeiam E senti-lo-ás ao teu lado Com a tua bênção Emmanuel, psicografia de Chico Xavier Endireitai o caminho do Senhor Como disse o profeta Isaías Abençoado seja Graças a Deus